É por isso que não existe um mix de farinha sem glúten único que funcione pra todas as receitas. Eu sou Gabriela Gregolinha e aqui eu te ensino a faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose. Se você quer aprender como alcançar isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Pra que nossos pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose fiquem macios, úmidos, lindos e volumosos, é preciso ter algumas características bem específicas na massa. E pra isso, combinamos ingredientes diferentes, já que cada receita possui um resultado diferente de textura, sabor e formato. Sendo impossível usar uma mesma combinação de farinha sempre em todas as receitas. Se usar, tudo terá o mesmo resultado, a mesma consistência. O pão francês nunca terá as características clássicas do pão francês se usarmos o mesmo mix de farinhas do pão de forma e vice-versa. Pra que você tenha resultados perfeitos e cada resultado com suas características próprias de estrutura, leveza, maciez e umidade, É preciso conhecer as farinhas e usar um mix equilibrado pra cada receita que você fizer. Assim, você tem muito mais chance de acertar as receitas e seus clientes comprarão muito mais de você, pois com resultados diferentes em receitas diferentes, seu cliente não enjoa. Quer aprender mais sobre isso? Então participe da jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Lá eu vou te mostrar o caminho pra você faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose. Clique no link da minha bio e assista a aula 1 que foi liberada ontem. E prepare-se porque amanhã será liberada a aula 2 e você vai conhecer os 3 pilares para faturar esse resultado de 4 mil reais por mês.